Troca de passes com o Shailon, enfiada para Luiz Fernando Caracara, é só bater para o gol, vai entrando! Gol! É do Atlético! Chegou bem, olha mais uma vez aí, Luiz Fernando abriu no Emiliano, voltou no Luiz Fernando de cabeça! Gol! Gol! É do Atlético! Luiz Fernando, mais uma vez, repete a dor! Pronto, tocou, recebeu, trabalhou com o Luiz Fernando, toque para o meio, Danielzinho, bateu! Gol! Danielzinho, camisa número 19! Olha aí toda a trama pelo Larissa, é o Wagner Love! É o pico da grande área para o round, cruzamento Luiz Fernando! Gol! É do Atlético! Luiz Fernando, três vezes ele, para marcar o quarto da partida, o quarto do Atlético, o terceiro dele no jogo! Maio, no domínio do Danielzinho, passa por toda a defesa do Berndelove! Gol! É do Atlético, o Wagner Love! Mais uma vez, o Atlético vai para a rede! Wagner Love! Aí o Vitória se manda com o Carlinhos, lá pela esquerda, entrou na área, o passe no meio, pode bater para o gol! 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 Santos, quem veio para a cobrança foi o Alçoeira, a bola aqui! A bola bateu no gol! Gol! É do Real... Combrança! Aí vem a batida direto para o gol! 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 É do Vitória! A espaço, chama a responsabilidade, mandou com o Pacheco, apareceu o Hipólito! Gol! Gol! Gol do Operário! E de gol! Na bola, ela vem, valeu! Bateu, entrou! É! Saco! Gol! Gol! Incidente, Zutson, ajeitou de perna, canhota, bateu! Tá na rede! Gol! Dá o tapa na frente, vem o Leão com o João Vítor, bateu no gol, tá na rede! Gol! O Thales para jogo, mais à frente, Thales, joga essa bola dentro da área, Chaporan! Gol! Gol! É do Remo! Gol! E Chaporan! E Chaporan! Foi tentando costurar essa bola, volta ainda para o Felipinho! Gol! É do Remo! Felipinho! Atenção dentro da área, pode pintar o gol azulino, vem Raimar, bola para o meio, desvio! Gol! Gol! É do Remo! Liger! Aproveitando o cruzamento do Raimar, o Liger só desviou para o fundo do barbante! Tem cruzamento dentro da grande área, na primeira trave, desvio! Gol! Guilherme é do Maracanã! O Alves Celeste abre o placar depois da... Lateral vai ter cruzamento, perna direita dentro da grande área, o toque! Gol! Gol! Ele crava! Lucero! Era gol que você queria! Então toma! Na jogada, um lançamento do Cauã... Pode bater, perdeu direito, bateu, defendeu o goleiro, Bernabé bateu, caixa! Gol! Do apaixonado, apaixonante, Figueirense e Bernabé! A jogada da falta ensaiada! A bola para o Tomás, Kaique, para trás... Lá vem o Pato, vai encarar, vai bater para o gol, caixa! Gol! 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 Gol apaixonado, apaixonante, Figueirense e Guilherme Pato! Saiu errado o Barra, entregou no pé do Bernabé, que acionou rapidamente o Pato, ele sai por dentro... Sobe o Wesley Matos, sobrou o JP e Zé, bateu o golaço! Gol! Um golaço no estádio, Dr. Ensino Luz! JP e Zé, com o pé esquerdo, uma paulada, um pombo sem asa! Uma qualidade de quem sabe que a bola precisa ser bem tratada, JP e Zé... Ivan Torres, chega lá com o peito, bandeira, vacilou, Paulo Baia, na sobra! Tá na rede! Gol do Goiás! E é do artilheiro do Goianão, Paulo Baia, camisa número 7! 28 minutos no primeiro tempo, esse é o lance, o cruzamento veio na esquerda... Criada de bola para o Lucas Piauí, foi ao fundo o cruzamento para o 25! Está na rede! Gol do Goiânia! Gustavo 25! O centroavante do... Vai lá para a cobrança, ele bate para fora! Você viu aí que os autores do gol batem primeiro! 25 na batida, está na rede! Pênaltis! Dieguinho na batida, ele vai para a bola, Léo! E aparece agora nessa decisão por pênaltis, ele bate com cavadinha, está na rede! Vinícius na bola, com o pé direito, ele bate, está na rede! Andrei na bola, com o direito a paradinha, ele bate, está na rede! Fique na cobrança, ele ajeita o corpo, vai para a batida, está na rede! Rom do campeonato goiano, Lima na batida, Tadeu! Sander posicionado, ele vai para a cobrança, Léo! O Goiânia consegue a defesa! Minutos, chegada com o P.K. pela esquerda de novo, desvio! Gol! De Alejandro! Para o Vitória! Uma chegada precisa do P.K. No momento, inclusive, depois da comemoração, Veja o cruzamento, preciso, o desvio sutil, não é força! A cidade de Matheus Gonçalves, entre dois, tocou, pode ser mais um! Gol! Do Vitória! É do Leão! Zé Hugo, camisa 17, numa belíssima jogada do Matheus Gonçalves! Acompanhe na repetição, ele foi fazendo fila na defesa do Barcelona, deixou um pelo caminho. Vai encarar a marcação ali o Yarlene, trouxe na perna canhota, vem na finalização! Deu onda! Gol! É do Botafogo! Golaço, golaço, golaço do Yarlene! Ele limpou ali do Guilherme, ela ficou na perna canhota... De novo, vem bola na área do Botafogo, partiu na perna direita, fechadinho, deu onda! Gol! É do Sampaio Correia, é do Galinho da Serra, na cobrança do escanteio, Olha lá, veio fechadinho ali na primeira trave, de cabelo... Com a gente! Bola pelo meio, na canhota, vem a finalização! Deu onda! Gol! É do Fogão, é do Fogão! Sapata, a camisa número 49, aos 49 do segundo tempo! Ele... Tá rolando pra... Carlinhos, cara a cara vai fazer, Carlinhos deu um toque fraquinho! Na trave, voltou! Subiu a bandeira, ainda tá valendo o meio, o toque de calcanhar! Não vale o gol por enquanto! Impedimento do Carlinhos! Vamos ver, o bandeira sinalizou, e o juiz deixou o jogo seguir... É o protocolo, tá correndo... Vamos ver aqui o Carlinhos... Hum, a condição parece boa! E o Nova Iguaçu vai só esperar o VAR! Pra quem sabe comemorar o 1x0 aquele suspense! E vai sair o gol! É gol! Do Nova Iguaçu! Xandinho! Um golaço aqui no Maracanã! Ele aproveita o rebote, consegue brigar, tenta na primeira, tem o bloqueio do João Vítor e na segunda de calcanhar! Pra levantar lá na segunda trave, a condição é bom, o toque pro meio... GOOOOOOOL! 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 Do Vasco! No drama! No abafa! E de novo o Piton pra tirar o time do buraco! Piton empata o jogo no Maracanã! Na cobrança de falta do Payet, Piton vem de cabeça na risca da pequena área, pra empatar o jogo, aos 35 minutos do segundo tempo... Mandou o ataque, ligou no meio pra Cristaldo, limpou, vai bater... GOOOOOOOL! 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 João Pedro de cabeça, linha de fundo, cruzamento... Diego Costa arrascou na primeira, bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOL! Olha ele aí Diego Costa Progresso 20 minutos 20 minutos deste primeiro tempo Levantou, Zappel colocou aqui o primeiro ponto Tóquio, gol 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 do Atlético Eric Ele volta a fazer gol ali Próximo da grande área No toque a bola veio A meia altura Ele chama a galera para comemorar Festa aqui na Liga Lega O Atlético faz 1x0 Empata a série Agora está tudo igual nos dois jogos Eric É festa rubro-negra Na bola colocada à frente Que golaço ele tocou Deu toque, olha só No detalhe para você Aqui na Liga E o time está todo em busca para o segundo gol E olha o que fez o Zappel E o toque na frente agora Vai sair o segundo Christian Golaço Golaço Na Liga Arena Que gol Espetacular Christian Depois de uma linda jogada no começo com o Zappel O Canóbio carregou O toque na frente O Christian toque e tira do goleiro A bola vai morrer do fundo das redes Tigre atleticano Comemorando o momento especial do elenco atleticano No elenco unido Que quer buscar esse título No ano do centenário O Atlético Olha que jogada no Zappel Ele tirou do zagueiro Girou ali Aí o toque veio à frente O passe E olha só O toque tirou do zagueiro e do goleiro A ponta Chegou o Christian Levantou a bola pra área Subiu Gol É festa É festa Gonzalo Mastriani O nome do gol Gol Do Atlético Começo do segundo tempo Menos de um minuto de jogo 20 segundos 20 segundos Do segundo tempo Mastriani A bola colocada pra área Olha o posicionamento dele Ele saiu Vê de trás Ele observou A trajetória da bola Foi se posicionando Subiu pra colocar a cabeça Na bola Tirou do goleiro Nené Que empurrou pro fundo das redes Pra não deixar Mastriani ganhou Vai pintar mais um Vai Mastriani Vai Canobio Gol Gol Do Atlético Agustin Canobio Pra fazer o quarto gol Aqui na Liga Arena É festa Rubro Negra Que lançamento Do Fernandinho E o Mastriani brigou Pela bola E aí foi companheiro Foi parceiro Ele olhou Deu assistência Mais uma assistência Do Mastriani no jogo Olha só Ele ganha a jogada Ele olha Ele poderia até arriscar Como aquele matador Que gosta de fazer gol Mas ele viu Canobio entrando Na cara do gol Empurrou pro Canobio Que foi lá E colocou Pro fundo da área Deu corte Puxou pro meio Ajeitou Tocou Vem a batida Pro gol 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 Do Atlético Mais um do Eric Ele se apresenta Na área O Canobio Recebeu do lado esquerdo Partiu pra frente Da marcação Cortou pro meio Aí Eric Comemorando Porque aí ele recebe Olha só a jogada O lançamento Pro Agostinho Canobio Ele chega aqui Pra frente da marcação Dá o corte pro meio Esperou alguém se posicionar Olha só O Eric tava levantando o braço Pedindo Toca pra mim Toca pra mim Que eu faço 30 centavos O goleirão entregou Vem agora Pablo tocou pro gol 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 Do Atlético Gol E se tem goleada Na Liga Arena Tem que ter o gol Tem que ter o gol do Pablo Pablo entrou agora No segundo tempo E aí teve oportunidade Porque o goleiro Saiu jogando errado Ele tava apertado Ele tocou O Fernandinho Veio e recuperou A bola Sobrando com o Pablo Que toca pro gol O zagueiro Tentou tirar Não conseguiu A bola vai morrer No fundo das redes Diz o Atlético Faz o sexto gol No jogo Zé TV Vem com a gente Spara o Reinaldo Cruzamento é bom Pablo Tomás Gol Pablo Tomás É do Guarani Pra desafogar o torcedor Bogrino Tá maluco os bastidores Na beira do gramado Vem Caissara Gol Do Santo André Alexiel Na cobrança Do escanteio Do Junior Caissara O cruzamento Na medida Perfeito Na cabeça Do Alexiel Igor Felicius Levanta na grande área Bola com muita curva Calhari subiu Cabeçada Gol É do São Paulo É de Ferreirinha De cabeça No cruzamento Que veio da direita Na cobrança Do escanteio Calhari subiu Antes da bola Chegar do goleiro O Ferreirinha Desviou Olha a repetição Não tinha impedimento No lance não Ferreirinha De cabeça No cantinho Do goleiro O São Paulo Faz 1 a 0 Vinícius Paiva Se movimentou Por ali Fez bem a finta Cruzamento É bom Olha a chance Gol É do Ituano Zé Carlos Com a número 11 Empata o jogo Aos 27 minutos Bola rolando O primeiro tempo De jogo Zé Carlos Aproveitando bem O cruzamento Na direita Olha a finta Do Vinícius Paiva Levou a marcação Do Wellington Ele estava dentro Da pequena área A boleira chegou Um pouquinho Tem jogador caído Ferreirinha está pedindo Olha a chance Gol É do São Paulo É de Luciano Ele marca agora Um gol importantíssimo Para o São Paulo Luciano Com a número 10 Aos 35 minutos De bola rolando Primeiro tempo De jogo É um gol É um gol A perna direita Ele faz o cruzamento Bola passou Por todo mundo Olha a chance Gol É do Ituano É um gol Que pode eliminar O São Paulo Aos 88 43 minutos Do segundo tempo Zé Carlos Ele de novo Zé Carlos Com a número 11 Olha a repetição Bruno Alves O cruzamento A defesa não tirou A Morena ficou No meio do caminho Agora bate na defesa E acaba matando O goleiro Rafael Ele vai lá Foi chamado Ele vai lá A torcida vibrou Como se fosse um gol Olha só o São Paulo Podendo conseguir A classificação No último lance E numa conversa De pênalti Mas para isso O Klaus tem que confirmar Acho que não tem Muita dúvida não O Sábio falou aqui Acabou lá 2 a 0 São Bernardo São Bernardo ganhou Vamos ver a decisão Ele marca o pênalti Ele marca o pênalti Vibração do Luciano Momento dramático Olha a responsabilidade Agora de quem vai Bater esse pênalti É para classificar O São Rafael Klaus Vai o Lucas Para a cobrança Para deixar o São Paulo Para deixar o São Paulo Nas quartas de final O São Paulo Está classificado Com esse gol Gol É do São Paulo Lucas Lucas cobrando o pênalti Olha a reação do Luciano Reação também do Thiago Carpini Ele levou uma provocação Devolveu a provocação Lucas a cobrança No cantinho do goleiro Foi bola para um lado O goleiro para o outro Que responsabilidade do Lucas E olha bateu na bucha